Pessoal, tudo bem, papai Dê? Mãe Dê! Mamãe na produção já, deixa o like e se inscreve aqui no canal! Tamo aqui com o nosso novo brinquedinho, o nosso fone da JBL, o Tune 500! O primeiro do papai! Primeiro fone da JBL e do papai, pessoal, sensacional! Eu já testei, né galera, eu já tinha aberto antes pra testar, mas vamos fazer uma abertura de novo pra gente mostrar os detalhes pra vocês! Olha pessoal, que bonito! Aqui vem o manualzinho, ó, mostra o manual! Olha gente! Ele é bem aconchegante, pessoal, ele tem aqui a esponhinha, certo? Ele tem um encaixe bem legal, ó, bem legal o encaixe, né? O encaixe dele é bem legal, grave também, sensacional! A obstrução de som externo, ninguém ouve nada, é incrível gente! André falou que eu nem conseguia ouvir ela! Ele serve pra o que? Pra celular, pra videogame, pra computador... Eu uso mais do computador! Mas serve pra tudo que você tiver uma entrada P2, pessoal! Deixa eu colocar aqui, filho! Ele tem ajuste aqui, né? Ó, ele tem ajuste! Pessoal, muito top, gente! Olha, ele vai virando! Olha que lindo, pessoal! Pessoal, mostra aqui, aqui tem o manualzinho! Aqui é o manual do usuário, hein? É bonito, né, filho? Você gostou? Papai amou, gente! Ele é muito alto! Todos os detalhes do manualzinho original! Eu falei pro papai não usar pra não escutar mamãe! Indicações de segurança, aqui é a parte do produto de registro, né? Do produto, todos os detalhes, informação sobre instalação e registro do produto... E aqui mostra um pouquinho da caixa, pessoal, que dá pra ajustar o volume... Acho que ele caiu por aí a garantia! E aqui algumas opções que tem também, né? De fone, de alto-falante... Gente, ele é bem alto, o papai já testou ele... Papai amou! Você gostou, papai? Sensacional, pessoal! É muito bom, pessoal! A gente super indica aí essa marca! Sensacional! É a primeira de muitas agora, porque é muito bom! Espero que dure muito! Muito bom, gente! Vamos deixar o pessoal? Vamos pedir pro pessoal deixar like primeiro! Pessoal, deixa like, 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 like! Que bomba aí o vídeo, se inscreve! Vem pra família, bora ser feliz! E... Tchau! Tchau, pessoal! Muito obrigado, viu? Tamo junto! Tchau! Beijo! Beijo, Matheus! Beijo, beijo!